Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento também o vereador Beto Tribes, vice-presidente, os demais vereadores, a todos os que nos assistem aqui, presentes nesta Casa do Povo, como diria o nosso colega vereador Iens Mantal, e a todos os que nos assistem através dos veículos de comunicação que estão disponíveis. Eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento na tarde de hoje elogiando uma ação do governo municipal, do prefeito Napoleão, do vice-prefeito Chovino Cardoso, bem como o vereador Beto Tribes, do secretário de obras, senhor Paulo França, que é a coleta, que é ir nestes locais, nos corredores de ônibus, onde está todo esburacado o asfalto, coletar as amostras, pegar a amostragem e levar para um laboratório para ver qual é a origem da deterioração tão rápida desse asfalto. Porque o tempo aí faz a média de dois anos que foram implantados os corredores de ônibus, que foram construídos, que foram feitos, realizados esses asfaltamentos, dois anos e já está num estado caótico em que se encontra e foi também tema do pronunciamento, se não estou equivocado até mesmo, do vereador César Sim, que enfatizou essa situação e outros vereadores também. Sendo que a projeção, a vida útil, estava programada para dez anos desse asfalto, e com dois anos, secretário Raimundo Metti, já está nesse estado triste, que gera um prejuízo significativo para o nosso município, para os cofres públicos. O retrabalho, o nosso prefeito Napoleão usava uma frase durante a sua campanha, que era fazer bem feito para fazer uma vez só. Eu tive a oportunidade de trabalhar dez anos na indústria têxtil. Trabalhei, inclusive, como analista de PCP, e acompanhava muito todos os trabalhos, todas as fases do processo, desde a produção até a entrega do produto final para o cliente. O retrabalho, ele causa um prejuízo que pode levar à falência a qualquer empresa. O que é o retrabalho? É o reprocesso, é fazer novamente aquela mercadoria, gastar todo o insumo, toda a matéria-prima, toda a mão de obra, num trabalho que não, no serviço, num produto, que não atendeu a qualidade, a qualidade exigida pelo cliente. Pode levar à falência porque uma empresa que investe no retrabalho, ela não tem condições de baratear, de ter o preço que, no mercado competitivo em que todas as empresas têm que enfrentar, não há condições de ela ter um preço que possa competir com as outras empresas. O retrabalho, portanto, é um desperdício, capaz de levar à falência a qualquer empresa. E no serviço público não é diferente. Vocês sabem que a qualidade é uma exigência, todos nós exigimos a qualidade na prestação dos serviços que contratamos, e nos produtos que adquirimos. E nós vemos aí essa farra, essa pouca vergonha, esse desprezo com o dinheiro público, e o serviço público não é feito com qualidade, e precisa, sim, haver essa fiscalização, que sejam achados aí os culpados, quais são as origens da deterioração tão rápida desse asfalto, desses buracos que estão aparecendo, e viabilizando até mesmo a passagem dos ônibus, porque a via já é estreita, os ônibus têm que desviar desses buracos. Por gentileza, eu não estou conseguindo ver ali o tempo. Ah, sim, voltou agora. Até o próprio ônibus está com dificuldade de passar, os motoristas estão com dificuldade de transitarem pelos corredores de ônibus, porque têm que ficar desviando desses buracos. Portanto, tem que ver onde está a falha. Está na base? Foi na base que foi implantada? Está na qualidade do asfalto? O gasto foi astronômico. Foram alguns milhões de reais. Eu não sei, eu estava pesquisando isso agora rapidamente, eu não tenho o número exato, mas foi um gasto astronômico. Não foi qualquer valor, não. Não foram um, não foram dois milhões de reais. Foram muito mais. E precisa haver qualidade. Precisamos, e portanto essa frase do nosso prefeito Napoleão, fazer, bem feito para fazer uma vez só, que realmente seja uma marca registrada deste governo atual. Para que a população não pague a conta duas vezes pelo mesmo serviço. Duas vezes pelo mesmo serviço. E aí, quem sofre é a população que falta tanto recurso para investimento, para melhorar as mais diversas áreas da nossa cidade, e nós temos que ficar convivendo com esta situação. Portanto, meus parabéns. Além disso, eu quero elogiar ainda uma outra ação do governo municipal, que é o investimento em cerca de 10 milhões de reais na ETA II. E eu gostaria que os senhores vereadores, os que ainda não conhecem, porque eu acredito que todos aqui já conheçam, a população de Brumenau, tomasse conhecimento da atual situação de todo o sistema de captação, especialmente as adutoras, todo o sistema de distribuição de água do nosso Samai, está em um estado deplorável. E precisa haver... É impossível, como diria Albert Einstein, é impossível nós fazermos sempre as mesmas coisas e esperarmos resultados diferentes. Tem que haver investimento. Precisa haver, muitas vezes, aquele investimento que não aparece, mas que vai levar a qualidade de vida. Lá na ponta, lá na dona de casa, que precisa da água tratada no dia a dia, a caixa d'água cheia, para dar qualidade de vida para a família, para os seus filhos. Concedo a parte, se o presidente permitir. Eu vou... Vamos... Ouvir, podemos ouvir os três, vereador Marcos da Rosa. Vereador Becker, vereador Adriano, vereador César Sim, até porque hoje os três estão... Não, o vereador César Sim ainda não estava abusando. Ainda. Vamos ver hoje. Vereador Becker. Se quer para avisar meu amigo Marcos aqui, por trazer o trabalho do nosso governo. E queria também dizer que hoje manhã estava escutando a rádio Guararema, né? E as reclamações de tapa-buraco estavam grandes. Só que eu acho que os moradores que estavam em algumas ruas, né? Eles não saíram essa noite para fora, né? E nem ontem, não passaram. Acho que eles dormiram em casa, porque... Em várias ruas que eu passei, que as pessoas reclamaram, os buracos já estavam tampados. A operação da UIB, né? Já tinha tampado o buraco, e hoje manhã eles estavam reclamando ainda. Acho que essa noite eles não dormiram em casa, ou não chegaram em casa ainda, porque já estavam prontos vários buracos, tá bom? Então, parabéns aí, que o nosso prefeito realmente está trabalhando. Pena que as pessoas não olham, né? Para onde estão passando, para ver se realmente foram feitos ou não foi. Obrigado, Marcos. Vereador Adriano. Vereador Marcos, gostaria de acrescentar no seu pronunciamento. Primeiro dizer que realmente é isso que o povo quer. Obras com qualidade. O povo não quer mais tomar que a partir de hoje não tenhamos mais, não nessa administração, e também nas próximas obras de péssimas qualidades como tivemos na administração passada. Com relação à questão da água, a gente tem que lembrar que, tenho certeza que os recursos, e são muitos que estão vindo agora, através do governo federal, ao prefeito Napoleão, à sua administração, que vai se poder avançar muito nessa questão de regularizar os investimentos para melhorar as redes de água, para evitar o problema da falta de água no nosso município. Porque, se a gente for lembrar, eu vou aqui lembrar, presidente, rapidamente, do que nós passamos na velha, na administração passada, que tivemos que vir com dois ônibus manifestar aqui na prefeitura com relação à falta de água, prender os nossos ônibus lá na velha, não deixar que chegássemos sequer à prefeitura para protestar, secar o chafariz, para nós não irmos lá lavar a roupa lá no chafariz da prefeitura, entre outras questões aí que sofremos muito e por muito tempo com a falta de água. Então, o problema da falta de água é já de bastante tempo e realmente precisa desses investimentos. Vereador César. Vereador César, sim. Isso é só para colaborar com o vereador Marcos da Rosa, que ele precisa de uns 15 minutos pela importância do assunto, viu, presidente? Vereador, queria cumprimentá-lo pelos dois assuntos levantados. E primeiro, no primeiro caso, estando esses cumprimentos ao secretário Paulo França. É a experiência de quem sabe das coisas. Acho que é importante fazer essa perícia para saber onde está o estrago. Aliás, onde está o estrago a gente já sabe. essa perícia vai dar o tamanho do estrago, o tamanho da lambança, o tamanho do roubo do dinheiro público, que é um material porco, material sem vergonha, material que não serve para nada, que não resiste absolutamente a nada. E esse dinheiro que é utilizado é nosso. Então, nós temos o direito de saber de que forma esse dinheiro está sendo empregado. E com relação ao aspecto do sucateamento do Samai, o vereador Adriano é testemunha disso, nas catástrofes de 2008, já foi dito que estava sucateado. De lá para cá não foi feito nada. Tem que acabar com essa história de administrador incompetente, jogar a culpa na falta de instrumentalização para que nós possamos ter água sem que ela falte. parabéns pelo pronunciamento que toca aos dois assuntos levantados. Obrigado pela oportunidade. Dois minutos ao vereador Marcos da Rosa para sua conclusão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero incluir os apartes dos vereadores Adriano, Becker e César ao meu pronunciamento. E para finalizar, eu quero... Ari, por gentileza, a foto, nem sei qual é a foto que está ali, que a minha assessoria conseguiu. Ah, essa foto aí é que a minha mãe não gosta de mostrar qualquer foto. Meu pai está com 68 anos de idade e a minha mãe com 63 anos. E eu... Ali, quando o vereador Adriano estava... Colocou ali, vereador Adriano, aquele vídeo, eu estava me contendo ali porque eu me emociono quando penso no meu pai e na minha mãe que sofreram muito na vida, lutaram muito e eu amo de paixão. Não tem palavras para expressar o amor que eu sinto por eles, o quanto eu os amo, o quanto eu valorizo, o quanto eu respeito, o quanto eu peço a Deus que dê saúde, longevidade, enfim, aos meus queridos pais, senhor Flávio André da Rosa, dona Bernadette e Oliveira da Rosa, que Deus possa continuar abençoando a eles. Eu gostaria que o Adriano focasse ali, o meu assessor. Ele diz que não é da terceira idade ainda, mas é sim, o céu sotiqui, em nome destas pessoas, eu quero parabenizar e homenagear a todos, a todas as pessoas da terceira idade, todos os idosos e para finalizar agora, de verdade, presidente, eu quero parabenizar também a todas as igrejas. Foram mencionadas aqui algumas atividades importantes e eu quero destacar também a Igreja Evangelica Assembleia de Deus que faz um trabalho muito importante que é o Ministério da Terceira Idade. Fazem atividades, retiros, reuniões semanais, mensais, enfim, as igrejas realmente devem se engajar para dar mais qualidade de vida, mais dignidade, para levar mais alegria aos idosos e a igreja faz um papel extraordinário. Quero mandar um abraço aqui à dona Marli Angelina de Moraes que é a líder desse Ministério da Terceira Idade da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Um abraço ao pastor Nilton dos Santos que abrem esse espaço para que a Terceira Idade, para que essas pessoas que contribuíram tanto com a nossa pátria, com a nossa cidade, possam hoje estar curtindo a vida, aproveitando e tendo o respeito dos jovens e das igrejas, das lideranças que estão aí na frente dos mais diversos trabalhos da nossa sociedade. Muito boa tarde e muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Marcos da Rosa. 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 Marcos da Rosa.